E aí gente, aviso pra vocês, temos a data limite para compras do AliExpress antes da mudança do imposto, que tá prevista pro dia 1º de agosto, mas o AliExpress até antecipo pra deixar tudo certo, já jogou pra todo mundo na internet o dia, tô aqui já pra esclarecer antes que vocês comprem errado. Nem deveria tá fazendo esse vídeo que eu tirei o dente, mas vamos rapidinho aqui porque isso aqui é importante demais, tá? Então, esse e-mail deve ter aparecido pra muitas pessoas, o AliExpress avisando oficialmente que a partir do dia 27 de julho de 2024, as novas compras serão tributadas no imposto novo, tá? Então, toma cuidado aí, se você tá deixando pra comprar no final do mês, depois do dia 27 você vai ter surpresas, tá bom? Então, compre se você quiser antes do dia 27. Eles também no e-mail, eles informam os novos valores, os valores antigos comparados aos valores novos dos impostos, mas eu já tinha falado tudo sobre isso em vídeo, tá? Tudo o jeito que eu falei pra vocês tá aqui, tá? Eu só tô cravando mesmo o dia que é dia 27. Então, se você quiser comprar hoje, dia 22, 23, tá de boa, mas dia 27 vai dar ruim pra você, tá bom? Então, tá aqui ó, como era antes, uma compra de 100 reais, tinha ICMS de 17, que na verdade é 20,48, então fica 120,48 reais um produto com imposto já. E como fica agora, esse produto de 100 reais passa a ser 144,58, porque nós vamos agora ter o imposto de importação e não só o ICMS mesmo em produtos de 50 ou menos, vocês sabem disso. E já em produtos de 50 ou mais, teremos imposto progressivo, porque eles vão colocar um desconto de 20 dólares. Então, por exemplo, o valor é 330, tinha um imposto de importação de 198 e também tinha o ICMS que dava 636. Agora vai ficar esse produto de 330, vai ter imposto de importação, vai ter um desconto, depois vai ter o ICMS e vai ficar 503 reais. Ainda fica bem caro, né? Mas fica mais barato do que era antes. Então, eles melhoraram o que estava acima dos 50 dólares, pioraram o que estava abaixo dos 50 dólares. Agora, compras de 49 dólares terão um imposto parecido com compras de 51 dólares. Talvez seja pra alguns produtos específicos, veremos com o passar do tempo. Eu estou deixando pra vocês aqui uma lista de cupons que ainda podem funcionar. A maioria, assim, vai e volta, geralmente volta de madrugada. Eu soltei essa lista aqui 2 horas da manhã, então talvez se tu voltar 2 horas da manhã, tu consiga algum desses cupons. Pode ser de utilidade pra você e pra você comprar antes do dia 27. Não deixa passar do dia 27 porque vai ter mudança. Aí, no caso, se passar do dia 27, espera dia 1, que tem promoção, que talvez alguma coisa salve. Essas duas últimas promoções foram bem fracas e a promoção do mês passado, do mês retrasado, foi muito boa. Se brincar, às vezes o AliExpress resolve fazer uma promoção tão boa, mas tão boa, que os preços da promoção do mês que vem ficam semelhantes a desse mês, mesmo com a mudança de imposto. Só saberemos quando chegar, tá? Então, esse aqui é um aviso rápido. Já tinha esclarecido muito dessas coisas, mas agora está o dia oficial, dia 27. Eu vou ficando por aqui, meu dente está doendo já. Então, deixa o like, se inscreva e a gente se vê na próxima. Valeu, falou, tchau. Tchau, tchau.